Todos os anos, dezenas de pessoas morrem por choque elétrico em obras e manutenção predial. Isso acontece pelo contato acidental com as linhas de alta tensão, que ficam na parte mais alta dos postes e é por onde passam 13 mil volts ou mais de energia. Bastam 15 centímetros de distância para transmitir uma descarga elétrica que pode provocar queimaduras graves e até morte. Para não correr riscos, siga as normas e procedimentos de segurança para construção definidos pela ABNT. Qualquer material de construção ou equipamento deve ser manuseado com uma distância segura da rede. Jamais monte andames próximo aos cabos de energia. Nunca toque nos fios da rede elétrica ou faça ligações por conta própria. Se você encontrar algum fio pendurado no poste ou no chão, ligue imediatamente para a distribuidora de energia. Ao manusear telhas galvanizadas, calhas e rufos, assegure-se de que não irão tocar nos fios e cabos da rede elétrica. Desligue o disjuntor ou a chave geral para realizar trocas de fios dentro da residência, tomadas e interruptores danificados. Não utilize aparelhos com fios desencapados ou danificados. Cuidado ao cavar um buraco na rua ou na calçada. Consulte a distribuidora de energia sobre a rede elétrica para avaliar os riscos e impedimentos para executar a sua obra em segurança. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.